Hoje eu decidi sair de casa Sem destino, sem hora marcada No meio da noite encontrei uma mina gata Cheguei nela pra desenrolar uma noitada E eu cheguei com uma ideia de quem não quer nada De um menino perdido na madrugada Ela me olhou e deu risada O que cê faz nessa estrada solitária? A gente saiu dali e foi pra uma balada Curti a noite e dá muita risada E foi aí que a química bateu Partimos da balada pro meu cobertor Ai meu Deus, ai que calor Essa mina é tenebrosa, essa mina é o terror Ela me olhou com uma cara de danada Pode deixar que o muri tenha pegada Mas quem diria que ela estaria armada Famoso ditado, lugar errado, hora errada Mas quem diria que ela estaria armada Famoso ditado, lugar errado, hora errada Ela me deu um tiro, o tiro me acertou Maldito tiro do amor Ela me deu um tiro, ela me deu um tiro Ela me deu um tiro, o tiro me acertou Maldito tiro do amor Hoje eu decidi sair de casa Sem destino, sem hora marcada No meio da noite encontrei uma mina gata Cheguei nela pra desenrolar uma anoitada E eu cheguei com uma ideia de quem não quer nada De um menino perdido na madrugada Ela me olhou e deu risada O que cê faz nessa estrada solitária? A gente saiu dali e foi pra uma balada Curti a noite e dá muita risada E foi aí que a química bateu Batimos da balada pro meu cobertor Ai meu Deus, ai que calor Essa mina é tenebrosa, essa mina é o teu Ela me olhou com uma cara de danada Pode deixar que o muri tenha pegada Mas quem diria que ela estaria armada Famoso ditado, lugar errado, hora errada Mas quem diria que ela estaria armada Famoso ditado, lugar errado, hora errada Ela me deu um tiro, o tiro me acertou Maldito tiro do amor Ela me deu um tiro, o tiro me acertou Maldito tiro do amor Ah, maldito tiro Ah, maldito tiro do amor Ah, maldito tiro Ah, maldito tiro do amor Legenda Adriana Zanotto